Um ecocardiograma realizado neste domingo mostrou um novo coágulo no coração do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Com isso, Covas continuará internado no Hospital Sírio-Libanês para adequação da medicação, segundo informou uma nota publicada pela equipe médica nesta segunda-feira. Na última sexta-feira, a equipe médica informou que Bruno Covas não apresentou reações depois da primeira sessão de quimioterapia que recebe para tratar do câncer no sistema digestório. O prefeito continua exercendo o cargo e despachando do hospital. Ainda não há, portanto, previsão de alta para Bruno Covas.